Olá meus amigos, Plantão Veneno já está começando nesta sexta-feira em Bacabal, já sendo registrado aqui passarinho preso na gaiola, vindo da cidade de São Lisgonzaga do Maranhão. A informação é que esse cidadão perdeu o controle do veículo e acabou colidindo lá em um portão de uma residência, mas graças a Deus apenas danos materiais. Tá aqui, soldado Godinho com os olhos brilhando, assumindo já esse plantão veneno na cidade de São Lisgonzaga do Maranhão. A informação é que o passarinho já está na gaiola, hein? Essas são as informações. Nesse momento, Godinho já vai confeccionar o boletim de ocorrência com o sargento Moreira, sargento Hamilton, que está aqui chegando na delegacia de polícia civil de Bacabal e o romar insofrido. Na hora que ia almoçar, chegou essa ocorrência, o povo de São Lisgonzaga ligando, corre o romar insofrido para a delegacia, que tem passarinho preso na gaiola. E ao chegar aqui na delegacia, a gente encontra esse cidadão de bem da cidade de São Lisgonzaga do Maranhão. Boa tarde, meu amigo. O que foi que aconteceu? Fala aqui de boa para o romar insofrido, vai. Não, mas eu não estava no meu carro, aí eu estava peitendo o corpo do rapaz aí e tal, só isso aí. Só isso aí, né? Aí não teve como resolver no local? Ah, pois é. Tem que agar com a consequência, né? Verdade. O senhor trabalha de quem lá, amigo? Taxista. Taxista, né? Exato. Aonde foi ali aquela ocorrência lá na... Eu fui na perda lá, ali, na residência dele mesmo lá. Foi na residência, foi? Como é o seu nome, amigo? Fábio. Fábio, né? Pois é. Obrigado, seu Fábio. Boa sorte para o senhor, viu? Na hora. Está tranquilo, seu Fábio, a nossa equipe aqui com fome nesse plantão sofrido e o povo de São Lisgonzaga mandando mensagem. Romarim corre para a delegacia, mas na verdade é um cidadão que se envolveu aí nessa ocorrência. A vítima também já está aqui prestando informações a respeito, né? Está aqui o sargento Moreira com os olhos brilhando para sair desse plantão sugado na cidade de São Lisgonzaga do Maranhão. A terra abençoada, a terra do Cuxá. E aí tem aí mais um passarinho preso na gaiola. Como foi que aconteceu isso aí, amigo? Não, não, né? Lá é a sua residência? Lá é lá no depósito. No depósito, né? Deixa aí, deixa aí. Na hora. Deixa quieto, deixa quieto. É, o que ninguém sabe ninguém estraga. E está aqui mais um passarinho preso na gaiola. Ali o cidadão falou de boa com a nossa equipe, é taxista, a respeito aí dessa ocorrência. Godinho, fala aí a respeito dessa ocorrência aí, panorama geral. Sargento Hamilton, panorama geral aí dessa ocorrência aí lá em São Lisgonzaga. O cidadão que ele estava em seu veículo e, como vocês puderam ver nas imagens, ele não negou para a guarnição que ele tinha ingerido bebida alcoólica. Eu acho que ele, nele mesmo, sabe como foi que ele bateu no portão do cidadão, né? Provocando esse dano material lá, nessa revendedora de gás. Aliás, nesse depósito de gás lá de São Lisgonzaga. Graças a Deus que não tinha ninguém na porta, né? Graças a Deus. Felizmente foi só dando os materiais. O cidadão quis por bem registrar o BO e trazer aqui para a delegacia, para que os dois entrem em um consenso. A equipe que está à frente aí dessa ocorrência. Hoje estamos lá com o Sargento Moreira, Soldado Gordinho e Sargento Hamilton. Ok. Obrigado aqui o Sargento Hamilton, comandante daquele destacamento da cidade de São Lisgonzaga do Maranhão. Aqui está o cidadão, sofrido, né? Refletindo a respeito dessa situação. Ele mesmo falou para a guarnição que teria ingerido bebida alcoólica. Aí não sabe, né? Deu aí a respeito dessa situação, mas graças a Deus que é apenas danos materiais. Como não foi resolvido no local, ambos vieram para a delegacia de polícia civil de Bacabal. Passarinho preso na gaiola na cidade de São Lisgonzaga do Maranhão.